O chinelo dele arrebentou também, cara. Caralho, cara. Então, pra você ver uma coisa que é o seguinte, ó. É o que eu acabei de dizer. Primeira coisa, nós policiais militares, todos, é dever de todos acreditar na ocorrência. E o cara desacreditou. O cara desacreditou porque o cara falou assim, ó. Se assinou a sentença de morte. Então, ele desacreditou. Segundo, nós, como policiais, a gente sabe que às vezes... É, às vezes não. Toda vez é muito mais fácil você explicar uma ocorrência de troca de tiro do que um tapa na cara de um vagabundo. Todo policial deve saber isso daí. Entendeu? Tem cara aí, ó, pessoal. O cara arma a casa de caboclo. Foi o caso da favela naval. Concorda ou não? Exatamente. O pessoal tomava couro lá direto. O traficante foi lá e montaram uma câmera lá e pegaram os policiais dando couro. Montou um teatrinho lá. Montou um teatrinho. A real é essa. Então, meu, não se sai na mão com ninguém, cara. Não sai na mão com ninguém, não. E outra, meu, na boa, acreditar na ocorrência, acreditar no cara. O cara falou, ó, vou voltar? Fica esperto, pô. Já fez a merda agora. Exatamente. Fica ligeiro, pô. Entendeu? E tem que ficar ligeiro. Falar em sair na mão... Baixou a guarda. É, falar em sair na mão, vamos colocar aquela ocorrência lá, ô, Amaral? Vai colocar na tela aqui uma ocorrência aqui, nós vamos fazer um comentário sobre ela. Entendeu? Vamos fazer um comentário aí sobre essa ocorrência aí. Porque, mano, não sei se o pessoal viu aí um GCM que tava... Briga de rua com o cara. Briga de rua. Eu sempre falo, velho, polícia não tem que ficar saindo na mão com ladrão, saindo na mão com nóia, com ninguém não, velho. A gente não é cachorro. Cachorro é que um cheira a bunda do outro e sai esrolando no chão, caralho. O cara desrespeitou a polícia, é couro, algema e DP. Já era. Não tem como... Não tem... O cara vai algemar o cara, o cara resistiu, vai tomar um couro. Entendeu? É simples. Agora, se o cara for lá, desacatou a polícia, você tá preso, ele algemar ele sem resistência, sem nada, beleza. Mas, se não, vai usar os meios necessários pra conter ele e levar ele pro DP. Agora, não ficar nesse papinho de querer sair. Você viu isso daí, né, Barbosa? Sai na mão. Pelo amor de Deus, cara. Eu assim, eu realmente recebi isso daí, que eu recebo coisas da polícia de São Paulo inteira.